Fala galera do Soul Geek! Aqui quem tá falando é o João Pedro Eu queria mostrar pra vocês essa caixa que eu recebi hoje É do programa Marvel Collector Corps É a primeira caixa que eu recebo deles Vocês podem ver que é aqui do Guardiões da Galáxia É uma caixa de um programa Ele é bimensal Você recebe uma caixa a cada dois meses E eu vou explicar depois mais ou menos como é que ele funciona Primeiro eu vou abrir a caixa aqui Pra vocês verem o que tem dentro dela Eu também tô abrindo agora Tô morrendo de curiosidade pra saber o que vem aqui dentro Mas eu queria abrir com vocês Então em primeira mão tô abrindo a caixa aqui Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro Então abrimos a caixa Primeira coisa que a gente tem aqui é um patch Como vocês podem ver aqui Collector Corps Um patch do Rock E a gente tem um pin agora também No Marvel Collector Corps Com o desenho do Groot aqui Vamos lá, abrir a raiz da caixa agora Vamos lá A caixa O que que vem dentro da caixa Primeira coisa Vem Um cachecol, velho Vem um cachecol Guardiões da Galáxia Cachecol dos Guardiões da Galáxia E aí a gente recebeu aqui um Ah sim Uma revista em quadrinhos Pode ver que é Número 1 Variante edição Quadrinhos do Guardiões da Galáxia Guardiões do Infinito A gente tem aqui agora um Olha, uma dupla Rocket e o Groot Bobblers Vamos abrir aqui Como vocês podem ver um Bobblers aí Da mesma marca da Pop Aquela marca dos Funko Pops E a gente tem também Caraca, velho Uma caneca de cerâmica Uma caneca de cerâmica Aqui do Star Lord, velho Olha a caneca, velho Muito maneira a caneca Bom, como vocês podem ver A caixa está vazia Não tem mais nada dentro dela E era isso que vinha dentro da caixa Eu vou explicar depois pra vocês Como é que funciona o programa Tudo direitinho numa postagem lá no blog Beleza, galera? Valeu aí Até a próxima